E aí galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Velhinha, ontem mesmo chegamos a 10 mil inscritos aí, hoje já estamos com 10.219 inscritos. Tamo junto, valeu, é nóis. E é isso aí, mano, é o seguinte, estamos aqui com um convidado especial aqui, o Sonistinha. E ele fez um vídeo, velho, e vamos dar uma olhada aí, vamos escutar aí, ele falou pra mim assistir o vídeo, e vamos dar uma olhadinha no vídeo que ele fez aqui, que é o seguinte, ontem mesmo saiu uma notícia falando que o sucessor do Xbox One X está em produção. Então vamos dar uma olhada aqui. O vídeo de hoje é para dar um tapa, mas talvez seja o tapa mais forte, mais colossal que eu já tive o prazer, ou o desprazer, digamos assim, de anunciar aqui no meu canal. O seguinte, galera, o Scorpio tá aí pra sair, né, e todo mundo tá na alegria, é a felicidade, é o poder, é o 4K, e não sei o quê, e é melhor pro Pro e tal. Esses dias atrás, o Sony veio, né, numa entrevista sobre o PlayStation 5, disse que ainda acredita na geração de consoles e tal, que não vai adotar o modelo dos smartphones, né, de ficar lançando consoles atrás de consoles, né, cada hora o que você tem está mais defasado e tal, né, e seguinte, né, galera, mas seria uma pena, né, pessoal, se a gente tivesse aí, tipo assim, tendo que juntar as moedas aí pra pegar o Scorpio, né, 500 dólares e tal, 4K fake em alguns jogos, né, não vai conseguir cumprir a prova. O que que você falou, Celestino? 4K fake em alguns jogos? Em alguns jogos? Mano, é o seguinte, PS4 Pro é o quê, então? O Xbox One é 4K fake em alguns jogos, me fala aí quais jogos que são 4K fake em alguns jogos. A Microsoft falou que ela fez um console desenvolvido e potente pra rodar a 4K, qualquer coisa. Agora, quem vai fazer o jogo pra rodar a 4K é, lógico, a desenvolvedora, e ela não obriga toda desenvolvedora a colocar 4K no console. A desenvolvedora faz o que ela quiser. Então, é possível que não todos os jogos rodem a 4K no Xbox One X, mas não é culpa dele, não é que ele não rode a 4K, ele rode sim a 4K. Tanto é que teremos vários jogos já confirmados rodando a 4K 60fps. Então, se tem alguns jogos que não rodam a 4K, é porque a desenvolvedora achou que assim seria melhor pra ela. Mas não quer dizer que ele não rode a 4K. E o Xbox One e o PS4 pra o quê? É o quê? Então, não podemos nem considerar como 4K fake, né? Que é menos do que isso, então. Começa aí de tanto 4K que falou, né? Seria uma pena se o Xbox One X Scorpio aí já estivesse com um sucessor, né? O console que provavelmente vai ser melhor e mais forte que ele vindo aí. Seria uma pena, mas é a realidade. Como vocês podem ver aí, né? O sucessor do Xbox One X já... Então, vamos parar por aqui, porque o cara já fala merda pra caralho. Se vocês quiserem assistir o vídeo e dar uma risada, eu vou deixar na descrição esse vídeo aí. Então, é o seguinte. Tem esse vídeo aí, do lado aqui eu estou vendo mais um vídeo, que é a Microsoft engana ovelhas novamente. Sucessor do Xbox One X vindo aí. Então, é o seguinte. Eu vou falar tudo o que eu penso sobre isso daí. O cara quer fazer um vídeo zoando os caixistas, né? A Sony, a Microsoft. Eles querem fazer um vídeo zoando os caixistas e a Microsoft. Por quê? Porque já está em desenvolvimento um novo console. Só que, cara, infelizmente, isso é brasileiro, velho. A maioria dos brasileiros, principalmente o Sony, são tudo, velho, burro. São tudo burro, traga, ignorante. Então, eles não entendem muito bem como funcionam as coisas. É o seguinte. Hoje, nós estamos em 2017. Isso é óbvio, né? Estamos em 2017. Imagina a tecnologia daqui a 2018, 2019, 2020, 2021, por aí. Imagina, a partir dos anos, o quanto a tecnologia evolui. Você lembra? Eu não sou muito velho, eu tenho 25 anos. Você lembra como era o celular antigamente? Eu tinha um celular que ele não tinha nem jogo. Era só ligação. Não tinha porra em um quadradinho pequenininho. Hoje em dia, meu celular filma. Filma que tem câmera na frente, câmera atrás. WhatsApp, Skype, tá ligado? Facebook, uma porrada de bagulho. Então, a tecnologia sempre evolui. Hoje, nós já estamos com o melhor console. Xbox One X, que está vindo aí. E eu vou ver se eu consigo vender o meu console. Eu já tenho o meu console. Estou super satisfeito com ele. Mas eu vou ver se eu consigo vender ele e pegar esse Xbox One X. Não no lançamento, porque eu não gosto de pegar nada no lançamento. Eu gosto de pegar um pouquinho depois, já que acalmou um pouquinho. E eu consigo um preço melhor. Mas eu vou ver se eu pego ele sim. Então, nós já temos o melhor console. Xbox One, comparado a PS4, já é o melhor console. Custo-benefício. Aí depois eles lançaram o PS4 Slim e o Xbox One Slim. O Xbox One S. Também já é o melhor console. Os melhores serviços. O melhor console. E agora lançamos. A Microsoft lançou o Xbox One X. Que já é muito melhor do que o PS4 Pro. O PS4 Pro, cara, no moral, fica aqui. O console X é... O One X fica aqui. Então é muito melhor. Não tem nem comparação. Então, a Microsoft, o que ela poderia ter pensado? Nós já ganhamos essa geração. Vamos descansar agora. Vamos ficar todo mundo assim. Não, mano. Não. A Sony viu que está perdendo. E viu a necessidade de um novo console. Já anunciou. Nós iremos fazer um PS4. Vamos fazer supostamente um PS5, na verdade. Vamos ver. Então, galera. É o seguinte. Tecnologia sempre evolui. Sempre evolui. Um desenvolvimento de um console não é feito com um ano, não, velho. Um desenvolvimento de um console é no mínimo uns três anos. Então, como a tecnologia sempre evolui, o console já está em desenvolvimento. Futuramente, a Microsoft não pensa assim. Ah, já ganhamos e vamos ficar de braços cruzados. Não. Então, toda empresa de tecnologia sempre procura o melhor. Sempre procura melhorar. Desenvolver novas tecnologias de otimização, de sistema, de hardware, de qualquer outra coisa. Tá ligado? Tanto é que a Microsoft diariamente atualiza a Dash. Sempre buscando melhorar. Sempre buscando o melhor para o seu consumidor. Tá ligado? Então, para desenvolver novas tecnologias, não é feito de um ano, dois anos, não. Então, é lógico que a Microsoft já está ganhando essa geração com o Xbox One X. Tá ligado? E já está um passo à frente da Sony. Ou seja, ganhamos de novo. No caso, agora nós estamos com o Xbox One X. Aí eles vão fazer. Ah, porra, vamos desenvolver a tecnologia para bater esse Xbox One X. Aí eles lançam o PS5. Aí a Microsoft já está um passo à frente. Já estão lançando um console que vai ser muito melhor do que o Xbox One X. E muito melhor do que o PS5. Ou seja, perderam de novo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho